Vamos falar de coisa boa agora. Um fim de semana de gols marcou a segunda rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. Foram três jogos que animaram as torcidas. A segunda rodada do Campeonato Piauiense teve gols, polêmicas e muita emoção. Na cidade de Pedro II tivemos o jogo que abriu a rodada entre Fluminense e Coriçabá, com o vaqueiro saindo de campo vitorioso e dono da liderança isolada na competição. Após o 2x1, já o Cori está com a sirene ligada. Segunda derrota, cinco gols sofridos em dois jogos. O campeonato ainda começou, então a gente tem que trabalhar bastante para recuperar esses pontos perdidos para o fã em Deus estar entre os quatro. O segundo jogo foi em Piripiri. O 4 de julho recebeu o River, que fez a sua estreia no Piauiense 2023. Com o Ítalo Picapau, o Colorado abriu o placar em belíssimo gol. Ouso a dizer que o mais bonito até aqui. Porém, nos acréscimos da segunda etapa, brilhou a estrela do garoto Mateuzinho, de 19 anos. Autor do gol do empate, o atacante foi o protagonista da partida, após ir às lágrimas, ao lembrar a sua trajetória até o elenco profissional do Galo. É um sonho para mim, né? Um sonho realizado, poder fazer um gol também da minha equipe. O jogo que fechou a rodada foi morno. Empate sem gols entre Altos e Parnaíba, em que o Jacaré foi dono das ações, mas inofensivo no último terço do campo. E o Tubarão soube se defender. E aí E aí E aí